Olá, eu sou Natália Salomão, especialista em transformar processos empresariais. Hoje, vou mostrar como a nossa consultoria pode identificar e resolver ligá-los para otimizar a sua empresa. Acho que, como tudo na vida, tudo começa com uma conversa. Entendemos o objetivo principal da área que nos contrata. O importante é sempre alinhar expectativas. Durante o processo de mapeamento, dialogamos com todos os envolvidos, desenhando um panorama completo das atividades e interações. Então, mesmo que não seja da área que nos contrata, todas as áreas que são correlacionadas com ela são importantes serem ouvidas e podem interferir no processo e possuir gargalos. Esse é um trabalho a quatro mãos. E para ter um diagnóstico preciso, temos que ter a colaboração de todos os envolvidos. Com processos mapeados, destacamos os obstáculos que impedem alcançar os objetivos da sua empresa. Desenhamos os processos, tornando os gargalos visíveis e compreensíveis a todos os envolvidos. É muito importante que todos saibam que, mesmo indiretamente, podemos ser um gargalo para a evolução da área. Com isso, desenvolvemos soluções inovadoras que respeitam a gestão existente e eliminam obstáculos identificados. Trabalhamos lado a lado com os gestores para estabelecer prioridades de ação. Elaboramos novos processos otimizados, prontos para serem implementados e impulsionar os resultados. E é impossível ter novos resultados sem o treinamento da equipe. Conduzimos sessões de treinamentos, compartilhando os novos processos com a equipe e integrando as sugestões. Sempre repito isso. Toda opinião é válida. Definimos um período de adaptação, durante o qual acompanhamos de perto a implantação das mudanças. E, após a adaptação, analisamos o impacto e fazemos ajustes para garantir sempre a melhoria contínua nos processos. A vivência nos traz experiência e, com ela, sempre a possibilidade de adaptação do desenho dos processos feitos. Afinal, o objetivo maior é sempre a maximização e otimização da área que nos contratou. Entregamos toda a documentação do processo, promovendo sempre transparência e compreensão entre todos os colaboradores. Assim, eu te pergunto. Você está pronto para maximizar a performance da sua empresa? Contate-nos e vamos juntos elevar ao máximo seus resultados. Obrigada por assistir. E eu estou aqui para transformar a sua empresa.